O D20 é legal, tudo bem, mas o F1000 é a versão brasileira do picape mais vendido nos Estados Unidos. Tem F1000 4x2 ou 4x4 e o diferencial autoblocante garante mais tração. O espaço pra carga é 20% maior. A suspensão Twin Eye Beam aguenta o tranco e deixa o F1000 mais seguro e confortável. E nem por isso ele custa mais. Valeu? Quando você compara, compra forte. Desculpa, gente. Desculpa.